Ela sabe como fazer os homens perderem a cabeça. Vai se apaixonar por mim feito um louco. Sua beleza é uma arma. Quero você só pra mim. A sedução, um feitiço. Amar esta mulher é viver no limite da loucura. A Ruby é ambiciosa. Diz que me ama. Me ama! A descarada está de volta. Ruby, dia 16 de janeiro. Nas novelas da tarde do SBT. Nas novelas da tarde do SBT.